Todo domingo, às 18 horas, tem cinema de graça no Centro de Eventos de Barueri. Conheça a Sala de Cinema, o primeiro cinema público do Brasil. Sempre aos domingos, às 18 horas. Tem ônibus gratuito saindo em frente à Prefeitura uma hora antes. Veja a programação no nosso site www.barueri.sp.gov.br ou em nossa fanpage facebook.com barra cultura barueri.